Bom dia. E aí, Leonardo Hauthausen? Foi bonito o efeito? Meu Deus, começou como? Começou como? Caralho, tem dois silva no nome dele? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Ou você preferiria estar subindo uma laje ou rebocando uma parede, hein? Aí, ó. É. Olha só, hoje a gente vai virar a página, que é isso que a gente faz aqui. Pessoas passando vergonha na net. Essa página é boa. Essa página é boa. Essa página é boa. A gente reage nas páginas, a gente divulga, tá? Que tem muito youtuber aí que não faz isso. Ih, shots fired! Shots fired! Ai, bateu na minha cabeça. Tem muita gente aí que rouba a conta das páginas e não dá o crédito. Praticamente quase todas. Dá? Então, eu acho que você é bem merecido. É, ele dá muitas coisas. É um, né? Poxa, nenhuma negra. Pô, realmente. Cadê a representatividade aqui, né? Mas aí foi a mina que respondeu, ó. Amor, eles são as minhas irmãs. Caralho, a minha irmãs não sei lá, porque ela nasceu. Quando elas nasceram, quando elas nasceram. Cadê as irmãs negras? Cadê a representatividade, tá ligado? A genética. Faltou, faltou. A mãe deveria ter traído o marido e dado com o negro. LoL, baiano doa máscaras respiratórias para o amapá. Aí foi a pessoa burra que não conhece o baiano do LoL que falou assim, e precisa chamar ele de baiano? Ele deve ter nome. Se o nome literalmente é baiano LoL. O baiano LoL. E ela é carismática pra caralho. A pessoa vai tomando o cu. O que tem? O baiano. Eu também não entendi, né? Eu achei que realmente tinha sido um baiano que tinha doado, pô. O carioca, o paulista, vai te falando, mano. Eu acho que a gente tá no inferno. As pessoas são todas tão julgadoras. Eu vou passar raiva nesse vídeo, Léo. Cara, eu já tô com muito ódio. Que pessoas chatas, né? Tudo tem que mudar, tudo tem que ser do jeito delas. Porra. Não dá pra mudar o tópico do vídeo. Bora, gente, aqui, ó. Rolê aleatório. Não, sério? Não. Talvez até o final do vídeo mude, tá, galera? Caralho! Eu te amo, Shawn Mendes, com soninho de manhã. Eu te amo. Aí tá ali o Shawn Mendes tomando um café. Aí a mina foi e tu retweetou e falou, sem máscara. Primeiro, eu estou tomando um café. Quem é que toma café de máscara? Eu não sei. A não ser que você enfie o café pro seu... Aí foi... Isso foi em 2019. Aí a chata foi com a foto ali da Tóquio ali, do clacalho de papel. E daí? Que é outra chata? Só porque é 2019 acha que não pega Covid? Vai ser targado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Animal, né? Animal, animal, né? Que ódio, cara. Mas eu preciso sentir dor. Eu preciso esquecer essa chata do cacalho. Isso daí só descobriu sem ficar aberta e água no cacalho. Ah, vai te f***, garota. Pelo amor de Deus. E quando a estátua da Nicki Minaj teve que se retirar das pressas do Madame Tussou, sei lá, Tussou, porque estava sofrendo a sede do Zou... Meu Deus. Meu Deus. Mano. Tussou, sei lá, Tussou, porque estava sofrendo a sede do Zou... Meu Deus. Mano. Mano. Ah, mas essa... Por que tem uma assim, boy? Na moral, pô. Na moral. Meu Deus. Não, mas peraí, tá? Peraí. Realmente. Olha esse cara aqui na merupela. Mas, ó, ela fez esse comentário, não sei nem se a resposta está aí, mas teve um cara que falou assim, cara, não é homem que está acedendo, são os seres humanos, porque as mulheres fazem as mesmas coisas. Não só dos homens, né? Sem querer defender os que fizeram. Aí está as mulheres aqui fazendo a mesma coisa. Aí foi a militante do Twitter que respondeu, a foto dos homens exala um sentimento tão dominante... Ah, e vai tomar no teu cu, então, mano. ...nojento e misógino. Beleza que não foram só os homens, mas as fotos das mulheres são tão mais leves... Até isso, mano. Até isso, mano. A mulher dança um funk pra caralho, mostra o cu pra caralho, no show de funk mostra o cu e mostra mesmo, pô. Se eu mostrar a bola, eu sou preso. Não é que eu queira eu mostrar a bola. Leve! É a mesma coisa? É a mesma coisa. Bate fundo, garoto. Para de querer dividir grupo e tal. Não, os dois foram nojentos, tá ligado? É, cara. Eu acho, assim, de mau gosto... Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Mas é isso, é guerra. É, é, é... Homens versus mulheres. Guerra de sexo. Ah! Sei pra que tem essas guerras, né, mano? Todo mundo sabe que homem é... Não, eu tô brincando. Não faz essa piada, não. Que homem é um cebozo. Eu sou homem. E é. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que fizeram isso foram homens. Óbvio. Mas, cara, vamos lá. Tem uma estátua de cera do meu lado. Eu fui no lugar pra poder tirar fotos com estátuas de cera. Aí tem o Michael Jackson. Aí eu tiro foto com o Michael Jackson. Fazendo... Tá ligado? Aí tem o Cristiano Ronaldo. Eu vou lá e faço uma estátua de cera de quatro. Não é porque é uma estátua de uma mulher. Se fosse o Bob Esponja de quatro, a primeira coisa que eu ia fazer era tirar uma foto carcando nele. Porque é uma pessoa de quatro, não é uma pessoa, é uma estátua de quatro. E eu quero fazer uma pose pra foto. Porra, agora o Cleve deitou a pau no argumento. É o melhor argumento que eu vi na minha vida. Cara, eu ia muito lamber o Bob Esponja, velho. Eu ia lamber o Bob Esponja, tá ligado? Agora tu argumentou como um deus, velho. Né, mano? Caralho. É porque é um ser de quatro, velho. É tipo uma estátua de homem, mano, uma estátua de homem, tá ligado? Aquele velhinho que fica na praia. Eu já tirei foto em estátua de homem apertando a picha dele assim rindo, tá ligado? Ah, eu já fiz isso, cara. É isso, porra. É aquele que dá a mãozinha, né? Os seus cumprimentos. Exato. Quer dizer, a estátua sugere alguma brincadeira que a galera faz, tá ligado? Nenhuma brincadeira, né? Mas sugere um contexto diferente, assim, o pessoal brinca. Ah, pô. É uma estátua, não é uma pessoa, velho. Pelo amor de Deus. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil. Tu calou, vamos lá. Vindasson Nunes postou uma foto, né? De boa. Cabelinho, né, cara? Era bonito. Agora ele curta pra caralho e a galera gostou mais, né? Mas achava muito mais foda o cabelinho. Cara, a única coisa que ele fez foi postar uma foto. Ele postou uma foto dele, tá? Só isso. Vamos ver o que a pessoa achou de errado na foto. Influência criança a tatuar o rosto. Tu, ok, tá rico e quem precisa fazer entrevista de emprego faz como? Paulo, de quem precisa fazer entrevista de emprego. Agora pronto. Ele escuta os pais que são quem educam as crianças e não a f*** de influência. A responsabilidade é do pai. Sabe o que tem na rua também? Tem carro que atropela, tá ligado? Tô soldado de carro e não tô influenciando as pessoas a serem mortas, atropeladas. Não, a vida é cheia de perigo, cheia de obstáculos, cheia de coisas e influências erradas e é tu que tenta ensinar o teu filho pra ser alguém decente. Não Whindersson Nunes que é só um comediante. Ah, não coloca responsabilidade, a sua responsabilidade nos influencers. Se eu quiser mostrar meu cunzinho aqui pra vocês, meus inscritos, tá aqui o meu cunzinho. O que vocês vão fazer? É verdade. Eu acho que, na verdade, o cara só respondeu ao ímpeto de machucar e querer incomodar que o ser humano tem e julgar e falou esse comentário bosta. Ah, vai tomar no cunzinho. Sabe o que é isso? É inveja, porque o Whindersson é bonito, é engraçado, é talentoso e é rico e ele é um bosta. E olha isso aqui. E quem precisa fazer entrevista de emprego faz como? Ele não precisa fazer uma entrevista de emprego. Ele não precisa. É isso que tá, cara. Mano, essas pessoas pobres, né, mãe? É muito engraçado. Eu vou tatuar meu rosto também. Ô, mãe, na moral, se eu tatuar meu rosto não faz igual, eu vou desenhar uma rola. Não vou nada, não vou nada, não tô vissando, não tô vissando. Eu sou pobre também, é só piada, é só o personagem. É só o personagem, pô. Me dê dinheiros aqui, ó, por favor. Bote dinheiros aqui na minha mão. Cara, ele acha que alguém tem responsabilidade por alguém e... Mano, tu é responsável pelos teus atos, cara. Se tu tatua tua cara, o problema é teu e exclusivamente teu. Então, se tu não vai conseguir fazer entrevista de emprego, é a consequência que tu vai ter por ter tatuado a porra da tua cara. E ele não é culpado. O Whindersson não é culpado por tu tatuar tua cara. O problema é teu, cara. Então, o que que tu faz? Tu recebe educação e aí tu percebe que, bom, é melhor não tatuar mesmo dos teus pais, porra, não do influencer. Nossa, cara, esse vídeo tá me deixando com tesão. Tu fala bonito, né? Eu gosto de quando tu fica puto, tá ligado? Eu acho que eu sou mulher. Meu Deus! Meu... Como é que ele falou, mano? E se, em vez de uma vacina, nós apenas pudéssemos ser expostos a uma versão fraca do vírus, permitindo nossos corpos construir os anticorpos de que precisamos para combater... Isso não é a vacina? É a vacina, mano. Eu até vi quando eu vi esse meme, eu vi um cara respondendo cara, você acabou de descrever a vacina. Ele acabou de inventar a vacina, cara. Imagina esse cara em 1500 falando isso, ele chama ele de bruxo, mas não, ele tá certo, cara. Uber de bermuda, pode? Ah, não. Não. O que que tem um cara que tá de bermuda? Deixa o cara usar bermuda. Pessoa mal amada, sabe? Pessoa caçando problema, coisa pra reclamar. É isso, é essa mina aí, velho. Tá calor? Obrigado, Basílio. Isso aqui é um homem foda! Isso aqui é um pai de família que sai seis da manhã pra poder trabalhar. Ah, isso aqui é um homem foda! Olha o bigode de respeito, olha esse bigode. Se tivesse um bigode quando eu for velho, eu vou ficar muito feliz, cara! Aí foi essa mina... Mas tu tem agora, porra! Imagina toda vez que for calor, eu vir trabalhar de short. Pra mim não teria problema nenhum. Pra mim também tem, não. Se fosse pelada, tava bom. Aqui, ó, aqui onde eu... É porque depende, mano. Depende do que você vai fazer. Mas, tipo... É porque tem patrão que é chato, boy. Mas tem lugar que a calça suar. O short... Eu trabalho de short! Eu trabalho de short! E, tipo, o short que eu uso é esses fininhos aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Cara, eu sou um gostoso. Fala tu, fala tu. Ó, mas na moral... É... É... Eu uso esses shorts fininhos aqui. Aí, ó, posso ver como é diferente? E como eu trabalho num local onde apenas evangélicos... Porque é do meu tio, tá ligado? Aí todo mundo lá é evangélico. Aí... Na padaria. Aí ele usa calça. Calça. Ele é obrigado a usar calça porque ele não usa esses... Porque ele não usa short. Pera aí! Porque o evangélico não pode mostrar o short. Não pode mostrar a coxa, tá ligado? Aí é um bagulho... Eu não entendo... Porque o... Pera aí pra pensar, ó. O homem, ele não pode... Eu não sei explicar, não. Se você for evangélico, Por que que tu tá assistindo esse vídeo? Tu é evangélico, porra. Fala palavrão pra caralho. Ó, mas vamos lá. Se tu... Calça. Usa calça. Calça. Ah, calça. Tu usa calça por quê? Não, porque eu sou crente. Beleza. E tu pode usar short? Não, não, não posso não. Beleza. E a irmã da igreja? Ela usa saia. A saia dela só vai até o joelho. A saia dela só vai até... Eu sei. Eu vou mostrar as canelas. A perna. Não é ali. É porque pode, mano. É um bagulho que eu nunca vou entender. Vamos lá. O cara é autônomo. Obrigado. Obrigado. O cara é autônomo. Trabalha como quiser. Se você tem que trabalhar de terninho no calor, o problema é teu. Não gostou? Comprar porra de um carro ou vai de ônibus. Ele tá no carro dele, minha filha. Não tá em empresa nenhuma, não. Não é carteira assinada, não. Se ele quiser trabalhar de cueca, ele pode. E não vai ser atentado ao pudor. Porque ele tá dentro do carro dele. Você que entrou lá. Laís, você argumentou como uma deusa. Meus parabéns, mano. Esse é o ponto. Ah, imagina se eu tiver que trabalhar de shorts toda vez que tá calor, se eu pudesse botar shorts. Cara, tu optou por entrar na empresa privada que tem as regras dela. O cara é autônomo. É mesmo o cara daquele lado do Whindersson. Não é porque você é um fudido, tá ligado? Que você tem um problema que o outro cara tem que passar a mesma coisa que você. Tá lá, né? É só não fazer, mano. É aquilo, tá ligado? É aquilo, tipo, olha assim, é os evangélicos. É porque o pior que eu ataco muito, porque tipo, a galera acha que eu tô generalizando. Eu não tô generalizando. Quando eu falo, é da minha família, mano. A minha família inteira, a minha família inteira é evangélica. E são em ceboso. E são em ceboso, tá ligado? Não, tipo, vem um gay aí e fala, olha lá, olha lá. Estafado. Estafado. Tem que ler uma pizza, mano. Tipo, o cara tá passando assim na rua. Literalmente, ele só tá passando indo pra casa dele, mano. Tipo, tá ligado? É, 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 é isso, é, mano. É bizarro. É bizarro, mano. Fala, mano. Tu não gosta? Não gosto não. É só não comer, porra. Tu vai comer? Não vai. Então, cara, tu sobra a vida dele. Errado tá o seu chefe. Que, olha, pô, tá calor, né? Pode vir de bermuda, vem de havaiana. Errado tá o seu chefe, tá ligado? Exato, eu também acho. Tem que ter essa postura mais humana nas empresas. Eu trabalho de cueca em casa. Você, Léo. Mano, antigamente eu só gravava react de cueca. Porque eu gravava 9, 10 horas da manhã, tá ligado? Agora eu gravo 5 horas, um free da porra. Tô botando até roupa de free. Mas se você for olhar antigamente, é tipo uma camiseta, só uma camisa, tá ligado? Mas como não dá pra ver minhas coisas aqui, eu gravava só de cueca, mano. Eu também. Eu também. Eu só tô de camisa porque eu tô gravando vídeo, tá ligado? Eu trabalho de cueca em casa. Agora eu vou ter que usar terno pra poder fazer vídeo pro YouTube? Tá, ok. Faz quase uma semana. O que que faz quase uma semana? Não entendi direito também, não. Mas tem dois rapazes com falta de bastante dinheiro aqui. O que o Léo ganha é por um segundo no YouTube. Caralho. Se tivesse investindo esse dinheiro pra ajudar alguém. Olha. Isso, mano. O dinheiro é dele, porra. Isso, mano. Viu o salão que eu dei pra minha mãe? Boa. Mas uma menina não pode ofender o homem, que lá você vê os abestados se protegendo. Vocês são paté. Vai tomar no olho do teu fú. É lógico que não pode ofender o homem. Não pode ofender ninguém. Não deveria ofender ninguém, cara. Tá ligado? A não ser que fosse algo realmente correto, porque o que tu falou também não fez o menor sentido. O dinheiro é dele, ele trabalhou, tá ligado? É nobre investir, ajudar alguém. É nobre, mas não tem a menor obrigação. Ele faz o que ele quiser, ele não tem obrigação nenhuma, exato. Eu lembro quando a galera caiu em cima pra caralho. Do Parangola, não. Do Léo Santana. Porque antigamente era do Parangola. Porque ele falou que o dinheiro é dele, ele ajuda o que ele quiser. E a galera ficou puta porque ele tem... Mano, mas é isso mesmo, porra. Você pode chamar de desumido, você pode... Você pode chamar do que quiser, mano. Mas o dinheiro é do cara. É mesmo que eu cortei o teu dinheiro aí, porra. Quanto a vez tu sobrou um troco, sei lá... Assim que tu tinha dez reais, comprou um bagulho, sobrou dois. Alguém necessitado falou, eu não tenho como me ajudar não. E tu falou, eu esqueci dois. Não, não tem dinheiro não. E esses dois reais foi comprar um bagulho, um chiclete pra tu comer. Um Trident. Uma pastilha, tá ligado? Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas? Quantas? Tá ligado? Tá ligado? Aí tem... Ah, Leozinho, mas ele tem muito. Mas o dinheiro é dele, é a mesma coisa que tu faz, pô. Meu dinheiro é pouco, é pouco. Se eu quiser eu ajudo, ajudo. Se eu não quiser eu não ajudo. É, é a minha vida, vou fazer o quê? Vou fazer o quê, mas eu costumo ajudar. Eu tenho dó, eu sou viado. Ah, eu costumo ajudar. Esse dia eu não tinha nada. Eu dei um doce, eu dei um docinho de goiaba pro mendigo. Eu tinha saído da faculdade. Aí era minha sobremesa. Falei, vou comer em casa. Já tinha jantado, falei, vou comer em casa. Aí eu indo pra casa. Aí ele falou, não teria um dinheirinho não. Falei, tenho não. A senhora quer um doce de leite? Aí ela falou, eu quero. De goiaba? Aí ela falou, eu quero. Aí eu dei pra ele, mandou de goiaba. E ele ainda deu salão pra mãe e tu nem fazia questão disso aí, ó. Ele te calterou, tá ligado? Ele calou a p*** tua boca. Ai, ai. Eu tô passando raiva, Léo. Eu não tô gostando disso. Eu tô um pouco raivoso também. Vamos ser calmos no próximo? Vamos, vamos ser calmos no próximo. A Samanta postou essa foto aqui. O rapaz foi, retweetou e falou. Dentre essas e outras, eu tenho mais certeza que Deus, além de tudo, é um puta designer foda pra caralho. Olha as paradas que ele projeta. Tá, elogiou a mina. É elegantíssimo. Fez um elogio a essa garota. Beleza? Tudo bem. Tranquilo. Aí foi uma mina, retweetou o tweet dele e falou. Homem ama idolatrar uma branca ruiva, né? Aí a mina da foto foi e respondeu. Cara, ele é meu namorado. Meu Deus. Se o cara tivesse qualquer crítica, ele seria execrado. O cara fez um elogio e foi execrado. Exato. Então, basicamente, o resumo da internet hoje, as pessoas têm tanta necessidade de odiar, criticar, julgar, reclamar. Que, basicamente, tu elogiar a tua namorada da internet virou um problema já também. Porque ela é branca e ruiva. Mesmo se não fosse. Eu olhei isso aí e não sabia que era namorada. Eu já achei legal. Porra, o cara realmente fez um elogio bonito. Um elogio foda. Porra, o Deus é um puta designer. Se alguém fizesse comigo, eu ia ficar feliz pra caralho. Claro, porra. É um elogio. Adoro idolatrar uma... Porra. É uma pessoa bonita. Olha o nome da mina. Bitcoin is dead. Meu Deus. Isso já diz muito sobre a pessoa, Léo. Vamos pra próxima. É aquele tipo de pessoa que, sei lá, odeia milionários e morte as empresas e blá blá blá. Vocês, brancos, sabem o que é isso? Ah, não. Eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei não. Eu sou branco. Eu não sei não, mano. É uma esponja, não? Parece uma esponja mesmo, é. É uma esponja, tá? Vamos lá. Eu acho que até agora ele tá certo, hein, Léo. Tá, agora ele tá. Mas eu tenho certeza, minha namorada é negra. Eu tenho certeza que se eu mostrar pra ela, ela não vai saber o que é isso, tá? Ela não vai saber o que é isso. Sou branco de cabelo crespo e tenho uma dessa. Ah, é pra cabelo isso? Ah, pode ser uma... Ué, pra fazer dread, será? Não faço ideia. Não faço ideia, velho. Se tu tem cabelo crespo, tu não é branco, amigo. Tu é negro de pele clara ou mestiço, ou os dois. Isso é verdade, não é? Verdade, mas até aí ele não... Mas o cara nem falou nada. Ele só falou, eu sou branco e tenho uma dessa daí. Não pode, não pode. Falou que ele é negro mesmo. Sou negro e meu cabelo não é crespo. Isso faz eu não ser... Negro? Se você acha que sim, então se que... Mano, oxi... Oxi... Quê? Não, peraí. Tu escolhe agora se tu tá negro. Não entendi, tá ligado? Não, eu não sei você, mas hoje eu estou me sentindo um helicóptero de combate. Não, hoje tá foda. Tu é o quê? Uma cafeteira elétrica? Tu é hoje. Ah, naturalmente eu sou uma Air Fryer 912. Bernardo no forninho, 90%. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é bom. Essa é essa imagem, né? Já vai nascer pré-adolescente. Ah, tá, né? Isso não, mano. Esse aí é aquele lá que tem o meme do Roblox. Menino, eu nasci a casa bem grandona. Esse é ofensivo ou não, mas eu tenho graça. Óbvio que é engraçado. Se eu fosse a grávida, eu ia rir. É, mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente passou muita raiva aqui, hein, Léo? Hum... Pesado, pesado. Mas enfim, eu espero que tenham gostado. Eu odiei fazer esse vídeo porque eu odeio passar raiva. Tem gente muito idiota que não sabe cuidar da própria vida. Hum... E gasta as frustrações em outra pessoa, Wesley. Eu também acho. Acho que esse é o resumo desse vídeo. Pessoas sendo inconvenientes, se metendo onde não foram chamadas e ainda de forma extremamente forçada na maioria das vezes. Cada um faz o que quiser da vida desde que não encha o saco, valeu? É isso aí. Então é isso aí. Valeu, falou. Eu vou atirar no violão e vai tocar Sweet Child of Mine. Caralho. Achei igual. Achei igual. Chegou o canal da Pucu, meu pau, falou. Ele nunca bota, né, mano? Ele nunca bota. Meu Deus do céu. Mano, antigamente eu fazia esses vídeos que nem o Kleber, tá ligado? Eu tô planejando voltar. Eu tô planejando voltar. Então, se inscreva no meu canal secundário e eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo. Aqui, ó. Vou deixar aqui aparecendo. Ele é meu antigo, tá ligado? E esse vídeo é mó bom, mano. Esse vídeo é mó bom, mano. Vai lá. Eu recomendo que você assiste. Você vai rir pra caralho. E é isso. De qualquer forma, um beijinho na sua orelha. Tchau pra vocês. E sexo.